Apesar de uma lei de bases, da existência de um emaranhado legislativo, da disponibilização de fundos públicos, o facto é que Portugal se destaca no sul da Europa e na bacia do Mediterrâneo por registros desastrosos. Entre os cinco estados do sul da Europa, Portugal detém uma calamitosa posição cimeira no que diz respeito a incêndios rurais. A não haver mudança de paradigma, o aumento das temperaturas não augura um futuro de sustentabilidade para as florestas em Portugal. O maior risco ocorre hoje em plantações de eucalipto, a espécie que maior área ocupa nos espaços florestais portugueses.